Fica-me lá, Luís, assim, duas palavras, como é que se sente agora que acabou de sair de lá? Duas palavras mesmo. Uma, duas, vá. Muita energia. A minha vida na companhia foi uma vida muito absorvente. Raramente consegui ter o tempo que eu queria. É evidente que hoje equaciona um pouco. Será que toda esta entrega valeu a pena? Enfim, mas isso é um pouco como os prognósticos no fim do jogo. Na altura, eu tenho a certeza que era aquilo que queria fazer. Eu tinha uma responsabilidade, tinha um compromisso para com a companhia e, portanto, fosse trabalhar até tarde, fosse aquilo que fosse, a companhia era um projeto que eu tinha colocado como prioritário na minha vida e, portanto, não tenho propriamente que me arrepender. E a própria empresa até cultivava que os colaboradores pudessem ter melhor equilíbrio, mas por algo que eu ainda não consegui identificar, mas acredito que depende essencialmente de mim, enfim, não consegui esse equilíbrio. É importante quando eu começo a pensar nos desenhos que as crianças fazem e o primeiro desenho em que aparece a família e que não aparece o pai. Não aparece o pai porque o pai não está em casa. Ou depois, quando evolui, quando aparece o pai nos desenhos, está sempre com o computador. É verdade, é a imagem que eles queriam de nós. Eu quero cortar isso, claramente, quero-me redimir, curar, não sou workaholic, não é isso, mas quero realmente exercer o meu direito de pai, chefe de família, mas de uma forma mais responsável. E, portanto, o novo desafio, claramente, tenho que encontrar esse equilíbrio que não consegui anteriormente. E, portanto, o novo desafio, claramente, tem que encontrar esse equilíbrio que não está em casa. E, portanto, o novo desafio, claramente, tem que encontrar esse equilíbrio que não está em casa. E, portanto, sim. E, portanto, o novo desafio, claramente, tem que achar esse equilíbrio que não está em casa. Vai desde que encar dasselo aqui, claro, ultimo desafio, claramente, tem que tratar o seu objetivo de mim. E, portanto, o novo desafio não tem como se procurando até o seu tempo. Tem que vai pensar em uma geração de arma para melhorar.